E hoje aqui no canal trago um flunker da linha essencial da Natura, um perfume másculo e bem sofisticado. E aí, quer saber mais? Então já sabe, deixa aí seu like e vem comigo! Galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, o seu canal de resenhas diretas e objetivas sem enrolação. Se você gosta desse estilo de conteúdo e gosta da minha pessoa, já se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho aqui embaixo e aperta em todos para não perder nada de novo que eu postar aqui, para ficar sempre por dentro de todas as novidades e já deixa aquele like que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se vocês puderem, dê uma passadinha no meu Instagram, é arrobahenriquelima.oficial. Tem bastante conteúdos exclusivos, rola fotos e vídeos e sorteios sempre ocorrem por lá. E o perfume da resenha de hoje, como falado na chamada do vídeo, é um flunker da linha essencial. Ele é bem parecido com o essencial tradicional, só que esse daqui é um pouco mais ardido, um pouco mais herbal. E hoje eu vou falar do essencial intenso. Ele está classificado como Eau de Parfum, né? Del Parfum e Família Olfativa Amadeirada Aromático. Um frasco antigo de 100ml, hoje ele está diferente, né? Ele está desta forma aqui, igual do essencial mirra, né? Todos agora estão vindo nesta roupagem, mas eu gostava mais desse formato aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o borrifador, depois eu mostro os detalhes desse frasco, ó. Borrifador excelente, né? Formato de nuvem, um jato muito generoso, né? Padrão aí, né, de qualidade da natura. Vou ler pra vocês a pirâmide olfativa, que não é complexa, tá? Tem na saída pimenta preta, noz moscada e cardamomo, de coração carvalho, né? Que é madeira de carvalho, patioli e notas de óleo, que é óleo de copaíba, e o fundo com sândalo e almíscar. Galera, agora eu vou mostrar alguns detalhes desse frasco, que é um frasco antigo, né? É um frasco de 2013, ele teve algumas mudanças, claro. A coloração dele é meio marrom, né? Um marrom terra, algo do tipo. Vem escrito Natura Essencial Intenso. Aqui embaixo, ó, data de validade, desodorante perfume, né? Del Colônia, é, Del Parfum no caso, Oil Del Parfum. Vem escrito Natura aqui em cima. E a tampa, né? Tem esses detalhes aqui em dourado, ó. Que legal o frasco, como eu falei, eu gostava mais desse frasco aqui. Galera, essa fragrância abre com muito frescor por conta dessas notas especiadas, né? Especiarias frias. Pimenta preta, cardamom e noz moscada. Se destaca aqui mais a pimenta preta e a noz moscada, o meu fato. Na evolução, o perfume ganha potência, fica bem másculo, bem sofisticado, uma pegada elegante, por conta dessas notas amadeiradas, né? Ele é bem encorpado. Tem aqui a madeira de carvalho, tá? Se destaca bastante essa nota, junto com a nota de patchouli. Então, a evolução já é amadeirada e tem também o óleo de copaíba, que potencializa essas notas amadeiradas, né? Muita potência nessa evolução. E aqui na base, pra fechar, temos o sândalo, que é uma madeira mais macia, junto com o miscar. Então, uma base mais confortável, que dá, né? Um equilíbrio nesse pancha amadeirado da evolução. Galera, uma fragrância intensa, masculina e muito elegante. Super indico pra vocês que querem chamar atenção. Dá pra usar em temperatura amena. Acho que no calor não é indicado, por conta dessa carga amadeirada, né? E eu indico também pro trabalho, pra encontros, principalmente noturnos. De dia, dá pra usar também maneirando nas borrifadas. Dá pra usar em faculdade, dá pra usar em várias ocasiões, claro que, né? Maneirando nas borrifadas e também respeitando a temperatura, como eu falei, temperatura amena. Traje, dá pra usar de camiseta, dá pra usar de polo, mas pede um traje mais social, né? Ele é muito elegante, é um perfume muito gostoso de se usar. E é um dos meus preferidos também, né? Tem o Elixir e o Wood, que eu gosto muito também, tá? Perfume delicioso, que vai na vibe aí do tradicional. Performance. Uma performance muito boa. Ele projeta uma projeção marcante, tá? Depois ele fica moderado depois das duas horas, mas é um perfume que projeta bem na primeira a uma hora e meia, tá? Marcante, deixa rastro e depois ele vai perdendo potência até fixar em torno aí de oito a nove horas. Um perfume excelente, tá, galera? Se vocês quiserem conhecer fragrâncias da Natura, eu vou deixar o link aqui na descrição do consultor Alisson Santos. Alisson Santos, ele manda muito bem, né? Faz preços incríveis e despacha pra todo o Brasil. Link aqui na descrição do espaço do consultor Alisson Santos, tá? E, galera, projei isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer. E conta aí nos comentários se caso você já conhece o Essencial Intenso da Natura, que é um baita perfume. Hoje não está mais com essa roupagem. Como eu falei, eu gosto muito, né? Dessa roupagem aqui. Hoje ele tá mudado, né? A roupa tá nova. Mas o aroma não mudou muito, não, tá bom? Deixa aí nos comentários se você já conhece esse perfumaço, beleza? Então, por hoje é isso, né? Deixa o like, fortalece aí, seja membro do canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!